Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a Tati, do canal Tati Souza Crochê. Hoje, vamos dar início ao nosso segundo jogo de banheiro. Mas, antes, quero agradecer a todos que já são inscritos em meu canal, que Deus abençoe cada um de vocês. E aqueles que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreva, ativa o sininho em todos, deixe aquele like, que é muito importante para o canal, assim o YouTube entenderá que vocês estão gostando do meu conteúdo, tá bom? Comenta e compartilha. Bom, pessoal, hoje a gente tá dando entrada, início, aliás, no segundo jogo de banheiro. Vou estar usando esse squarezinho aqui azul. Ele não é bem esse azul que está mostrando na filmagem, mas eu já tentei de todo jeito, chega mais próximo, mas eu não consegui. Então, eu vou estar usando esse azulzinho mesclado da Milano. Esse verdinho aqui é fio Anne duplo. Vou estar usando o azul bebê e o azul royal. Talvez eu vou estar pondo, assim, em uma carreirinha, em algum detalhe com esse petróleo. Mas, eu ainda não sei se eu vou estar colocando. Porque, como é muito pouquinho, eu tenho medo de não dar. Provavelmente, eu não vou estar pondo. Eu ainda não escolhi o modelo, mas eu já quis vir dar início a esse vlog. Pra poder, já, na hora que eu decidi, já começar a fazer. Então, pessoal, daqui a pouco eu volto com o jogo de três peças prontinho. O desafio que eu me propus a estar fazendo dez jogos de banheiro, inspirado lá no canal da Dani Santos e da Amanda Vieira. Ok, pessoal? Até mais! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Voltando aqui pra mostrar pra vocês como ficou o nosso segundo joguinho de banheiro do meu desafio pessoal, que é fazer dez jogos de banheiro. Já vou dizendo que ficou super econômico, porque eu já pesei eles, mas eu vou estar pesando de novo, mostrando pra vocês e medindo. Mas, ficou lindo. Vamos lá? Então, eu vou estar ligando aqui a nossa balança. Tirando a tara, né? Olha, a tampinha do vaso, ela ficou com 266 gramas. Um tapetinho ficou com 273 gramas. E o outro tapetinho ficou com 272 gramas. Vamos ver quanto que ficou o joguinho completo? 810 gramas. Muito econômico, né, pessoal? Agora, eu vou estar abrindo e mostrando pra vocês qual o modelinho escolhido dessa vez. Bom, pessoal, e esse foi o resultado do nosso joguinho. Bom, pessoal, e esse foi o modelinho escolhido. É, tapetinho espiral com square. Usei um azul mesclado da Milano. Esse verdinho é da Eane. Usei duas pontas. E aqui, tanto o azul bebê quanto o azul royal é da Eco Brasil. Fiz também a capinha. A capinha ficou medindo 60... Não, 60 não. Ficou medindo 56 de comprimento por 44 de largura. A frente dela. Olha, tanto que ela ficou certinha, pessoal. E ficou lindo no vaso. Depois, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha, gente. Os tapetinhos ficaram na medida aproximada de 65 por 47. Ficou lindo, né, pessoal? E super econômico, vocês viram, né? 810 gramas. Eu pretendo estar vendendo esse por valor ali, mais ou menos, de um 120. A 125 reais. Lembrando que eu tenho lojinha na Shopee. Quem se interessar, está adquirindo alguma peça minha, entre em contato comigo pelo meu Instagram. No direct. Que é tati__sousa2009. Ou lá na lojinha da Shopee. Que é tati__sousacrochê. É o mesmo nome aqui do canal. Tá bom, pessoal? E me diz aí, o que vocês acharam? Se vocês gostaram dessa combinação. E o que vocês estão achando das peças que eu estou fazendo. Ainda tenho muito pra fazer. Tem vários jogos ainda. Esse é apenas o segundo. Ficou lindo, né, pessoal? Quero agradecer a todos. Gratidão a todos por estar sempre acompanhando meus vídeos. Deixando os likes. Comentando. Interagindo aqui no canal. Aqueles que estão vendo o vídeo pela primeira vez. Eu peço que se inscreva. Se você estiver gostando. Deixe aquele like. Comenta. Compartilhe com os amigos. Tá bom? Gratidão a todos. Tchau, tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.